O jogo vai... Ponto ação final 0 a 1 Derrota Começando o ataque Escolt a carga A carga está sob o teu discurso Vamos levá-la Masu de defesa ativada Estou desportando a carga Vamos seguir a adiante De volta ao jogo Eu preciso de cura Já vi coisa pior Não vai morrer por causa disso Pode prenerfar, Nude Pode prenerfar, Nude Vou botar uma coisa mais adequada Vai, Nude Vem aqui, Nude Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos lá. Vamos de novo. Por que a carga parou? Manda o mundo pra cima. Passa com isso, vai! Faltam 60 segundos. Faltam 60 segundos. Eu sou um apocalipse de um homem só. Precisamos colocar a carga em movimento. Faltam só 10 segundos. O tempo está acabando. Coloquem a carga em movimento. Dada 1, concluída. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. Coliquem. Dada. Se é fato de descerar a carga em movimento. 3, 2, 2, 3, 4, 2, 4. E aí? Eu? Não, 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 não. Não, 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 não. Derrota.